Música Consumidor deve ser informado sobre a presença de bisfenol em produtos devido a potencial risco à saúde, decide o ministro do Superior Tribunal de Justiça. O ministro Herman Benjamin determinou que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, regulamente a obrigação de os fabricantes informarem de maneira explícita a presença do composto bisfenol nas embalagens e nos rótulos dos produtos que contenham a substância. O bisfenol A, conhecido também como BPA, é um composto muito utilizado na fabricação de produtos como utensílios de plástico para cozinha, brinquedos e embalagens. E a própria Anvisa já reconheceu o potencial tóxico e lesivo da substância em embalagens e outros produtos que têm contato com alimentos. A própria agência já estabeleceu limites para a utilização do BPA e proibiu o uso em produtos destinados à nutrição de bebês, como mamadeiras, por exemplo. O caso analisado teve origem em ação proposta pelo Ministério Público Federal contra a Anvisa. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região afirmou que a inexistência de certeza científica sobre o risco do bisfenol para a saúde tornaria desnecessária a informação ostensiva sobre os males potencialmente causados pelo consumo. Ao analisar o processo, o ministro relator Herman Benjamin destacou que a toxicidade e a nocividade do BPA vem sendo estudadas e que o Código de Defesa do Consumidor prevê o direito à informação, advertência, especialmente quanto aos riscos da utilização. Para o ministro, a ausência de comprovação cabal sobre os perigos não justifica o cerceamento do direito à informação porque o CDC define que a mera potencialidade do risco à saúde deve ser levada a conhecimento do consumidor. Legenda Adriana Zanotto